O que é a mulher negra? Como ela é inserida nesse mercado de trabalho? Existe ainda uma relação de exploração? Sim, na verdade a exploração existe sobre todas as pessoas exploradas, sejam elas homens, mulheres, negros ou brancos. A questão é que o homem branco tem um salário maior do que o da mulher negra, mesmo que estejam no mesmo nível social, ou seja, mesmo que tenham a mesma categoria profissional, mesmo que exerçam funções semelhantes ou até mesmo a mesma função, uma mesma empresa. Parece louco isso, só que isso é um processo discriminatório. O que acontece? Muitas vezes, tanto o trabalhador negro quanto a mulher, e aí duplamente a mulher negra, quando chegam no ambiente de trabalho e finalmente passam um processo seletivo que discrimina eles e muitas vezes botam eles para fora daquela posição profissional, eles são desvalorizados, inferiorizados, não acreditam que uma mulher negra possa ter conhecimentos de línguas ou que ela tenha capacidade para desenvolver determinado papel, ou muitas vezes até fica feio promover uma mulher negra em detrimento de um homem branco. É lógico que essas coisas não são ditas, mas elas são silenciosamente encaminhadas. Então, assim, existe a exploração da maior parte da sociedade, existe um pequeno aí, um ou dois por cento, que explora a grande maioria da sociedade. Infelizmente, a nossa estrutura social é essa. Porém, mulheres e negros acabam tendo uma exploração maior, ou seja, eles recebem salários menores porque eles são mais explorados, ou seja, eles são pior remunerados. Ou seja, não posso dizer que a mulher negra é explorada, posso dizer que ela é mais explorada.